Máximo com a palavra. Bom dia, bom dia a todos. Essa palestra vai ser em inglês e temos fones de ouvido com tradução perto da porta. Se tiver perguntas, pode falar espanhol, mas eu vou falar em inglês. Então, uma história de duas sinergias, descobrindo as práticas de RPKI para a RTBH. Meu nome é Máximo Candela, sou engenheiro principal na Global AP Network da NTT, que agora é a NTT Data, que somos os mesmos caras, sempre amigáveis. Alguns dos meus colegas estão aqui do lado de fora, todos eles são locais, falam espanhol e português. Eu sou o único gringo da equipe hoje. Então, só mudamos o nome. Então, o que é o mais importante, o nosso trabalho é, nós somos provedores de tráfego de camada 1 e eu faço monitoramento da rede e quando o tempo me permite, então eu faço algumas coisas open source e algumas pesquisas e essa é uma delas. E esta pesquisa foi feita em colaboração com estes colegas fantásticos de diferentes organizações. E eu gostaria de destacar o primeiro nome, Iona. Ela é estudante que nos ajudou a montar todos os números que vocês vão ver na apresentação. Mas do que vamos falar hoje? Antes disso, eu queria agradecer o Manners, porque esta pesquisa foi parcialmente patrocinada pelo Manners. Do que vamos falar hoje? Vamos falar dos ataques de DDoS e de sequestros de BGP. De fato, vamos falar sobre mitigações dos DDoS e dos sequestros de BGP. E como as técnicas de mitigação funcionam juntas, se funcionam bem ou não. Em geral, não. Então, vamos começar a falar isso. O que é um DDoS? É uma negação distribuída de serviço que, por exemplo, um servidor web e um atacante vai deixar o servidor... O servidor vai pedir um monte de pedidos inúteis para que não consiga funcionar. E também a rede no meio também pode ficar ultrapassada. E também outros serviços que estão ali na rede vão gerar problemas. Então, isso que a gente se preocupa não é tanto o serviço, mas a rede que vai deixar de funcionar. E depois temos os sequestros de BGP. Um atacante quer redirecionar o tráfego e mandar para um local que não era para onde deveria ir. E por que ele quer fazer? Porque ele quer fazer o sniffing do tráfego ou quer evitar que os pacotes cheguem no local que deveriam chegar com seu destino original? Ou já é só um erro na digitação do prefixo e aí se sobrepõe com um outro endereço? Com que frequência ocorrem esses ataques? Os de DDoS? Aqui temos relatórios de 2023 das 5, uma grande quantidade de milhões. E houve 200 milhões de pedidos por segundo nesses ataques de DDoS. E vocês podem ver como as linhas vão crescendo no gráfico. Na Microsoft, houve um recorde muito mais alto. Então, os ataques estão crescendo, não apenas no tamanho, mas também no número de ataques. Isso é uma coisa interessante que temos que levar em consideração. Os sequestros de BGP não é importante qual é a plataforma que você monitora. Todos concordam que há milhares desses ataques a cada mês e, às vezes, eles realmente fazem notícias. Eles podem estar atacando criptomoedas, instituições financeiras ou eles ficam fora do país onde eles estão ficando. A boa notícia é que temos mitigações. Temos mitigação para os ataques de DDoS, que são o RTB-H. E para os sequestros de BGP, temos as chaves RPKI. Não resolvem completamente o problema, mas ajudam bastante. Então, de como funciona o RTB-H, imaginem que um dos seus serviços está sob ataque e, alguma hora, vocês já não se importam com esses serviços. O que vocês querem é que o tráfego pare de entrar na sua rede. Então, vocês vão querer reduzir o tráfego e evitar que a rede fique sobrecarregada. Então, vocês vão colocar em uma comunidade específica, que inclui o número 666, que é o número do demônio, e propagam essa atualização. E, quando essa atualização chegar para os outros peers, se eles aceitarem, essencialmente, eles vão deixar de mandar o tráfego por ali. Depois, vamos entrar em maior detalhe para ver como funciona na prática. Então, eles precisam aceitá-lo. Então, como é que funciona o RPKI? O que faz é criar uma lista que se pode verificar publicamente dos sistemas autônomos. E o que vocês fazem é criar um ROA, onde vocês vão associar os prefixos. E os demais peers que estão fazendo a validação da origem podem usar essa lista pública para rejeitar ou aceitar as atualizações de BGP, verificando que o prefixo estejam autorizados. Dessa forma, se protegem de aceitar um possível sequestro. Então, quando eu falei que não nos preocupa já o serviço, quando tem essa questão do Black Hole, o que queremos é não permitir que o tráfego chegue para sobrecarregar as redes, mas temos uma abordagem um pouco mais sofisticada, que podemos ser um pouco mais seletivos. Então, se, por exemplo, a entidade do Black Hole oferece uma coisa mais seletiva, mas depende do acordo que vocês tenham com ele. Se vocês são provedores da internet em um site, este é o nosso site, vocês podem oferecer uma comunidade adicional para dar uma forma mais funcional de fazer esse Black Hole. Então, isso vai ser como a comunidade, como fizemos com a comunidade 666, vai ser o tráfego desse prefixo. Mas se vocês têm um tráfego que oferece uma coisa mais avançada, no caso dessa entidade, então vocês podem planejar uma abordagem diferente, que é o Black Hole seletivo. Então, vocês têm esse endereço aqui na parte de baixo e vocês veem como o tráfego pode sair. E vocês estão vendo o comércio no Paraguai, a maioria dos clientes que tem no Paraguai, vocês podem perguntar, assim, de baixo para cima, estou tendo um ataque e meus clientes são do Paraguai, então pare todo o tráfego que vem dali. Então, talvez a maioria dos EDOS vão ser mitigados, com isso, quando você mantém seu serviço ativo no Paraguai e você está sofrendo esse ataque e seus clientes internacionais não vão poder chegar a você. Talvez isso é o que a gente chama de serviço Black Hole seletivo. Mas isso não tem nada a ver com o tráfego. Temos outros serviços do DPS que limpam o tráfego e tem vários desses serviços oferecidos por vários provedores, mas pode se combinar com a RTBH, pode se combinar com esses Black Hole fora do país e usar o Scrumming para limpar o tráfego, mas o RTBH é uma melhor solução para resolver esse tipo de problemas. Então, onde é que está o problema? Esta solução que é bem eficaz, precisa que os peers aceitem os seus pedidos de Black Hole. E essas solicitações de Black Hole podem ser não consideradas inválidas, então os peers podem resolver descartá-lo. Então, esse é um dos problemas que tem essa ferramenta. Então, vamos estabelecer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a maior parte das solicitações são únicas e, em geral, não são cobertas. Se eles vão ser cobertos por ROAS, então vão ser cobertos por um ROAS que é para um prefixo menos específico, então vai ter um RPKI inválido. Então, se você criou, eu criei o ROAS, depois eu vou fazer a minha solicitação para que seja válido com o RPKI. Mas, infelizmente, a RPKI é muito lenta e eu tenho... Já fiz muitas palestras no passado sobre isso, aí estão os links para que vocês possam acessá-las, estão todas as explicações. E tem também um documento de um outro grupo de pesquisa. Então, o tempo que leva para vocês criarem o ROAS, o ROAS passa a ser público e os outros peers vão aceitar o seu ROAS para a validação de autoridade. Pode ser já muito tarde para o seu problema de mitigação de DDoS, então é um pouco tarde para reagir. Então, nós falamos que se vocês têm alguns peers, se vocês são provedores de tráfego, eles podem dizer como podem fazer as solicitações. E agora, o que acontece quando você está fazendo o perigo com o ISP? O ISP tem mais peers envolvidos, então vão fazer mais... Vai ter que receber mais solicitações. Isso é 90%, mais ou menos, do ISP. E como funciona o black hole desses... Então, temos soluções mais avançadas, onde a cooperação entre os pares é fundamental. Então, vocês têm o seu serviço. O seu serviço está sofrendo um ataque de DDoS e você vai criar uma atualização de BGP com o prefixo, com o IP do serviço ou com o prefixo que inclui o IP do serviço. Então, você acrescenta uma comunidade como a 666 e você vai mandar para o servidor, o route server. Aí o ISP vai ter que resolver se vai aceitar essa atualização ou não. Possivelmente, eles vão apoiar o black holeing e tem um bypass para a RPKI, nesse caso. Se eles aceitam essa atualização, eles vão ver que tem uma comunidade 666. Então, vão acrescentar um próximo salto específico. E aí é onde o black holeing acontece realmente. O próximo salto, ou o Next Hope, é o IP que vai ser filtrado para fora do ISP ou está associado de outra forma. Então, aí eles verificam que não tem uma exportação, não tem uma comunidade que faz anúncios e fazem atualizações. Então, aí fazem as atualizações para os demais peers e eles vão ter que resolver os demais peers se eles vão aceitar isso ou não. Então, isso são vários passos. Se eles aceitarem, então vão também mandar todo o tráfego para esse próximo salto. Então, vocês vão ver menos tráfego ali com esse ataque. Então, vamos ver como é que isso pode ocorrer. O primeiro conjunto de dados que usamos é o que chamamos de PCH, ou Packet Clearing House, que coleta dados de BGP. O outro conjunto de dados é os dados históricos de RPKI do IP, que tem as ruas. Então, mais antes, vamos ver todos os IPs no PCH, que um dia ofereceram o suporte de black hole, black holeing. E temos que verificar qual comunidade, qual é o próximo salto que nos pede que façamos esse black hole. Depois, usamos isso para fazer as solicitações de black holeing. E vamos ver os dados, para ver qual é a solicitação de black holeing. E vamos ter 12 mil endereços de IPv4. E nós respondemos a primeira pergunta, a maioria são únicos de mais de 90%. Mas quanto duram esses black holes? Geralmente, entre uma e duas horas, na maior parte dos casos. Alguns deles, um dia. Temos vários casos que são mais de 80 horas. E, em alguns casos, pode ser que tenhamos black holes durante um ano, várias vezes. E temos que considerar entre duas e dez vezes, para tentar começar a caracterizar um pouco mais o que está acontecendo. Agora, vamos dar uma olhada nos dados de RPKI. Temos esses dados aqui para avaliar RPKI. E, se temos todos os dados de RPKI disponíveis, então, quando criamos um ROA, temos que considerar os prefixos. E, então, temos um barra 24, por exemplo. E há uma outra questão no ROA também, que tem uma extensão máxima, digamos, que permite criar um ROA, em que, essencialmente, vocês podem dizer barra 24, uma extensão máxima 32, e vocês podem utilizar a extensão do ROA, barra 24 e barra 32, e vocês fazem com que esse ROA tenha essa extensão máxima. Porém, essa abordagem não é recomendada. E, costumamos remover essa extensão máxima para o comparto, porque, potencialmente, se vocês não estão permitindo tudo isso em relação aos prefixos, vocês podem se ver sujeitos a sequestros. Então, podem reduzir a efetividade de RPKI, que era o que estávamos tentando fazer em primeiro lugar. Então, vamos utilizar este mapa de calor aqui. E vocês podem ver que temos a extensão do prefixo no eixo Y e no eixo X temos a extensão máxima. Então, o que nós queremos ver é todas essas cores na diagonal, o que significa que a extensão máxima e a extensão do prefixo do ROA estão na mesma posição, digamos. E isso acontece para mais de 80% dos casos. Porém, por volta de 20% se compõem justamente desses quadrinhos que estão por cima da diagonal e tem a ver com aqueles operadores que criam esses ROAs que estão utilizando justamente a extensão máxima e que geram essa vulnerabilidade adicional. E se nós consideramos esse barra 32 com a extensão máxima e vemos justamente que há alguns com 22, 23 e 24 e alguns usuários criam ROAs para barra 22, 23 e 24 e colocam com a extensão máxima 34 e pronto. E isso que eu estou dizendo é na internet em si, no geral. Mas vamos focar especificamente em dados de RPKI daqueles pares que nós encontramos antes que estavam com essas práticas de blackholing. E estamos focando unicamente nessa extensão máxima de barra 32 e vemos que neste caso também há um volume interessante de ROAs que de fato são com um prefixo barra 24. A grande maioria dos ROAs que são com essa extensão máxima de barra 32 são prefixos que começam com barra 24. Então, os peers que estão fazendo esse blackholing de fato utilizam essa abordagem de ROAs. Mas agora vamos reunir todos os dados. Vamos considerar blackholing e RPKI juntos e para isso precisamos criar três categorias. A primeira tem a ver com RPKI estrito. E a melhor forma é que o operador faz um blackholing com um prefixo que tem um ROA específico para isso. E depois temos a segunda categoria que é RPKI solto, digamos que tem um prefixo que está envolvido nessa questão de uma extensão máxima que é maior do que a barra do prefixo. E depois a última categoria é RTBH agnóstico e é que o operador que está sob ataque não se preocupa por RPKI e está fazendo uma solicitação de blackholing inválida. E vocês podem ver aqui que a grande maioria dos operadores de fato estão na última categoria que é essa que chamamos de RTBH agnóstico. Então, eles colocam um request, uma solicitação de blackholing que é inválida. Depois, a segunda em termos de peers é RPKI luz ou RPKI solto, justamente por essa abordagem de ROA um pouco mais solta. E depois temos somente quatro para RPKI estrito. Então, a melhor prática sugerida é justamente a que menos se usa. Então, isso nos faz pensar que como comunidade, na verdade, temos que criar melhores práticas que sejam mais escaláveis e não criar coisas específicas para ROAS que são barra 32 e que estão sujeitas a esse blackhol. Quão frequentemente isso acontece que os operadores utilizem essa prática do blackholing e também RPKI? Acontece bastante. 91% dos operadores que estavam fazendo blackholing também estavam trabalhando com RPKI. E talvez vocês se surpreendam com essa cifra e nós pensamos que existe tipo um subconjunto de operadores que são mais assim do lado da tecnologia e que utilizam corretamente. E depois, 85% dos operadores enviaram essas solicitações de blackholing inválidas de RPKI. E são justamente aqueles que querem ultrapassar RPKI. Mas que tipo de solicitações eles apresentaram? Temos barra 32 ou temos também PIs múltiplas com barra 24? Então, nós consideramos essa solicitação, colocamos tudo em tempo sincronizado e vemos que um terço desses endereços IP estão instalados e temos mais de um IP com esse blackhol barra 32. E depois, alguns poucos casos e temos mais de 100 no momento com barra 34 que pertencem a esse mesmo barra 24 que foi sujeito de blackhol. E com isso, encerramos a apresentação com as conclusões. Nós sabemos que existia uma questão preexistente entre as requisições de RPKI e blackholing e nós queríamos caracterizar para ter uma ideia da dimensão disso tudo. Em conclusão, então, 10% dos IXP e dos membros de IXP, de fato, fazem blackholing. A grande maioria dos prefixos blackhole são barra 32. Por volta de 20% dos operadores no mundo inteiro têm uma implementação de RPKI e fazem isso da forma errada, utilizando aquela categoria mais solta com uma extensão máxima de prefixo e fazem com que seja muito mais vulnerável a sequestro de rotas. 91% dos operadores fizeram um gatilho de blackhols e também registraram roas, utilizando essa prática de blackholing que é bastante comum hoje em dia. E depois, 85% dos operadores enviaram solicitações de RPKI imbálidas com blackholing. Isso significa que os ISPs têm que colocar a sua confiança nos IXP que estão fazendo essas exceções e também eles têm que confiar em outros peers para fazer a mesma coisa e aceitar essas solicitações. Dessa forma, eu encerro, então, a minha apresentação, mas antes de passar para a parte de perguntas, eu queria dizer também que depois do almoço nós temos essa miniatura da McLaren e vocês vão participar de um sorteio se vocês colocam um cartãozinho de visita ali, podem participar indo para o stand de NTT Data ali fora. Isso é tudo. Muito obrigada. Não sei se temos tempo para perguntas, mas agradeço muito pela sua atenção. Obrigada, Máximo. Obrigada. 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 Acho que ainda temos alguns minutos para perguntas. Olá, eu sou Douglas do Brasil. Você mencionou essas soluções de blackholing em IXP e eu simplesmente queria fazer um comentário. Nós temos que diferenciar sinkhole de blackhole. Essa é uma parte bastante importante do problema, porque nós deveríamos implementar esses planos de dados com base no futuro do blackholing, mantendo a propagação, é algo que deveríamos fazer, mas é uma apresentação separada. E você também falava sobre RPKI luz ou RPKI solto e eu simplesmente queria confirmar o seguinte. Quando você tem um prefixo inválido, pode ser inválido por causa dos dados no certificado, pode ser inválido também por causa do sistema autormônico de origem, ou pode ser também inválido por causa do prefixo ser mais longo, por causa da extensão, certo? Então, o ponto é que sim, é inválido, mas somente inválido considerando o fato de que o prefixo é mais extenso. Sim. Eu vou responder as duas perguntas. A primeira sim, eu concordo com você, por isso que eu disse que 91% usam e são bem poucos que fazem uma orientação assim, mais para dados, mas a grande maioria dos ISPs, na verdade, estão fazendo o básico, que, na verdade, requer de mais cooperação. E para responder a sua pergunta sobre RPKI, para o caso de black hole, quando temos um ROA que está, digamos, um pouco mais solto, não é um problema, mas o problema é quando o ROA está reduzindo a eficiência de RPKI quanto ao sequestro, porque, de alguma forma, você está facilitando o black hole, mas, ao mesmo tempo, você está se expondo mais a um sequestro. E se vocês não utilizam RPKI luz ou RPKI solto e simplesmente estão ignorando esse específico que é um prefixo barra 32, então vão fazer black hole a grande maioria dos casos, foi como o que nós verificamos, e tem ROAs em prefixos menos específicos, como você estava dizendo. E, de fato, isso vai gerar com que seja RPKI inválido por causa disso, porque, essencialmente, os prefixos que eles estão anunciando e estão por fora desse intervalo de validez do ROA. Por que um ROA menos específico? Obrigado. Obrigado pela resposta. Olá, meu nome é Júnior, eu sou do Brasil. Eu não tenho uma pergunta, mas sim uma provocação. Por que você e os seus colegas, os fornecedores de Taiwan, estão dedicando tanto esforço a black hole? Porque isso não resolve nenhum problema, isso não resolve os ataques. Por que talvez vocês não colocam os seus esforços no flowback, por exemplo? Porque, tudo bem, claro, vocês estão resolvendo os problemas de black holeing com RPKI, mas, na verdade, black holeing não resolve o problema, simplesmente aumenta o problema. Então, por que vocês estão colocando esforços nisso? Bom, eu concordo com você, de fato, eu mencionei nos slides que realmente isso não resolve os problemas. e, de fato, temos que fazer com que um destino seja alcançável, justamente com o black holeing. Eu concordo com você. Black holeing, de qualquer maneira, é uma forma barata, bem barata, bem econômica em conta, para fazer esse castaway, se eles querem fazer, de fato, parar o tráfico para um destino específico. Não é a única solução, claro. Como eu disse, eu acho que hoje em dia, talvez há outras soluções que são oferecidas que têm a ver com a limpeza do tráfico, e nós fazemos isso também, mas ainda continuam oferecendo soluções como o black holeing. No particular, se vocês associam isso com um black holeing seletivo e mais avançado, pode ser o bom o suficiente, rápido o suficiente, e até pode ser completamente grátis, e pode ser uma boa forma para mitigar. Não resolve, mas mitiga. Por isso que eu utilizava o conceito de mitigação. Não resolve, mas sim faz a mitigação. Então, nesses casos, é bastante efetivo, especialmente se vocês querem algo que funcione e que seja grátis. Então, vocês podem usar nesse sentido. Na verdade, por esse lado, a abordagem. Claro que há outras soluções mais avançadas para simplesmente limpar o tráfico, mas esse é o tipo de solução que não tem custo. Mais alguma pergunta? Bom, queremos agradecer o máximo, então. Muito obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri